A Comissão de Educação da Câmara do Recife, sob a presidência da vereadora Ana Lúcia e com participação do vereador Hélio Guabiraba, se reuniu para discutir projetos em tramitação na casa. Além de fazer a distribuição de matérias para análise, os vereadores deram parecer pela aprovação a seis projetos de decreto e quatro projetos de lei ordinária. Entre eles, o projeto de lei ordinária nº 213 de 2022, da vereadora Liana Cirne, que dispõe sobre a reserva a pessoas idosas de 5% das vagas oferecidas em concursos públicos e seleções simplificadas, realizadas no âmbito da administração pública municipal. Na sua justificativa, a vereadora coloca a importância desse projeto, tendo em vista que o Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira é composta por R$ 29 milhões e 374 mil pessoas, totalizando 14,3% da população total do país. A expectativa de vida em 2016 para anos de sexo aumentou na faixa de 75 a 32 anos para 79,31 anos para a mulher e 72,18 para os homens. A discriminação contra os idosos é sustentada principalmente pela manutenção de estereótipos negativos e positivos quanto à idade avançada. Por conta desse histórico de preconceito, eles rapidamente são descartados ou vistos como não servíveis para ocuparem vagas de trabalho. Por esse motivo, a vereadora propõe essa reserva de vaga de até 5% nas duas concursos públicos e seleções simplificadas no âmbito da Prefeitura do Recife. Nós fizemos pela aprovação, vereadora. Como voto você, Alice? Eu acompanho o voto, vereadora. Obrigada, vereadora. E agradeço a toda a equipe técnica da Câmara que nos ajuda a possibilitar a organização dessa reunião, os assessores dos nossos mandatos. Nos despedimos agora e encerramos essa pré-reunião da Comissão da Educação. Obrigada.